Quem planta, colhe. Então, vou ensinar vocês a plantar. Olha, a semente do chá de bolo. Você planta. Como é dia de live. Live, quando você vai assistir live. Gente, você tem que estar com a sua horta cheia de chá de bolo. Para você poder se esbaldar no cházinho de bolo, que faz bem. Olha só, tá vendo? Presta atenção. Aqui, ó. Eu vou botando aqui. Vou plantar assim, isso daqui, ó. Deixa só isso. E tem uma outra plantação que eu já fiz há dois dias atrás, que ali já já vou mostrar para vocês. Mas aqui, ó, é o passo a passo. Plantei, agora eu venho agou, e depois que eu agouar, nasce. Não é legal? Mas, pessoal, eu vou agouar agora. Pronto. Agora vamos aguardar a colheita. Os frutos! Nasceram, olha que coisa linda. Minha plantaçãozinha de chá de bolo. Ai, papai, tá vendo, gente? Quem planta, é come. Aí é só tirar do chão aqui, ó. Presta atenção. Olha aqui, ó. Chá de bolo. Chá de bolo. Ai, escala o meu cházinho. Agora é só me dar para gelar. Depois eu mostro ali a outra horta que está farta. Ô, Glória. Partiu lá. Essa aqui é a minha horta predilenta. Essa daqui eu já coloquei há um mês atrás as sementes. Olha. Já sai tudo pronta. Está entendendo? Para ir direto para a sua casa. Essa é a minha plantação predilenta. Eu amo essa horta. Olha, de chá. É maravilhoso. Ô, Glória. Está nascendo. A cada vez nasce mais. Olha, saindo de dentro das trevas. É o nosso chazinho de todo dia. É o nosso chazinho de todas as lives. Vai bebendo, Raimundão. Beba com moderação. Chá de bolo. É o chá. É isso. Vambora, leão. Faz o L. Faz o L. Faz o L. Léo Santana. Olha, já com os meus kits festa na mão. Olha. Estou partindo agora, hein, galera. Estou indo para lá, hein. Ó. Chá de bolo para colocar a minha escolzinha. Ó, para colocar a minha latinha de caldo de cana de pitú. É caldo de cana, hein. Ai. Roupinha que é segredo. Meus kits pitú. Hã? Kitzin Skol. Hã? Ó. A caixinha do Maravilha da Terra. Também está aqui. Bate o nervosismo. Prestes ao momento histórico agora, gente. Oito horas da noite. Iremos entrar para a história. O Nordeste vai parar. A internet vai quebrar. Porque nós vamos botar é para lascar. A live das lives. Vem comigo. Eu cheguei, hein. Fica aí, hein. Não sai daqui. Eu vou mostrar é tudo, hein. Eu sou covarde. Eu mostro mesmo. Não podia nem mostrar. E eu mostro. Canta, meu canal. Deixa eu falar uma coisa para vocês. Olha. O Xande está chegando. Ó. Deixa eu falar uma coisa para vocês. Ele está chegando. Deixa eu falar uma coisa para vocês. Ela chegou, mano. Chegou, chegou. Ei, marca nós aí vocês. Marca nós. Em tudo que vocês fizerem, marca o Xande, marca o Wesley, marca o Tiru, que a gente vai repostar. Tipo assim, estamos assistindo a live das lives, entendeu? Tiru, também estamos aqui. Grava vídeo, marca, foto, marca, que a gente vai repostar no nosso. Eu no meu, o Xande no dele, o Wesley no dele. Vai. Marca a gente. Vai. Vai. Vai, gente, avião. Vai, sapatão. A live das lives. Parou a internet. Acabou o blackout. Uou. Adquira já. Adquira. 20 reais. Adquira a sua sorte. É show. É show. Show da sorte. Ah, Hilux. Olha a Hilux ali. Olha a Hilux. Vai começar já, já viu? Fica ligado aí, viu? Vai no YouTube, do Wesley Zapatão e do Jande Aminhão e assiste nós. Dá audiência para nós. É live das lives. Pede para a galera entrar no teu canal agora, comandante. Entra no canal agora, comandante. Pede, galera. No canal do comandante agora. O safadão. Tu tem canal? Esse link aqui é o do comandante agora. Entra no link do comandante agora no canal. Bora, bora, bora. Fica mais melhor. Vem. Começou. Sobe no canal do Wesley Safadão agora. Passa o dedo. Entra no canal agora. A live das lives. Começou, Brasil. Vai, arrasta para cima. A live das lives está lá. A live das lives está lá. E faz o giz. E a noite vai ser brilhante. Faz o giz aí. Sai do medo. Sai do medo. Ai, não. Não está filmando. Pode sair do medo. Eita, porra. É o Nordeste, ministro. É o forró, pô. Respeita o nosso forró. A live das lives começou. Vai lá e vê o mundo de novo. É o filmador. Tamo junto. Vai, Safadão. Vai, Platão. Não é só. Não é só. Eu evo. Eu evo. Eu evo. Eu evo. Quem disse que o doido não narra a séria? Hã? Quem foi? Quem disse? Coisa linda. O orgulho do nosso forró. O orgulho do nosso Nordeste. Os maiores que nós temos que levar o nosso nome pro Brasil e pro mundo. Sem desmerecer ninguém. Só agradecer a todos que fazem parte do forró. Todas as outras bandas também que fizeram história. A gente está representando o forró em geral. Estou muito feliz de poder estar vendo esse encontro dos dois. Eu acompanhei os dois no começo. Deus é maravilhoso. Obrigado, senhor, por esse momento. Você foi da minha vida. Quem? A pior rapariga. Você foi... Eu salvo a vida. Salvo a vida. A pior rapariga. Você foi, Juninho, anão. Salvo a vida. Foi a melhor. A melhor, vai. A barriga. Eu salvo a vida. Você foi. Deu o melhor. Salvo a vida. Ele que longe. Imagine que você continuar lá. É nóis, papai. Ei, era muita surpresa. Vamos arrebentar. Vai ter o clã também. Aguarda. Aguarda aí. Aguarda aí. Vai, 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 vai. Que bico na frente. O quê? A barriga. O que é que faz? Eita, que tá bom demais essa live. Chame, safadão. Tira o limpa. Canta. Tá todo mundo perguntando. Cadê tu? Tio Lipe entrou na live ainda. Calma, gente. Olha a brincadeirinha. Eu vou descer dos Santos. Papai, até lá embaixo. Descer dos Santos. Vim no Beach Park. Descer dos Santos. É mesmo que ter um menino e não parir, né? Ai, a sensação também é a mesma que tá parindo uma criança. Você fica em tempo de morrer. Ai, boa sorte. Eu vou descer. Eu vou descer. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Assiste aí, gente. Quem ama também liga. Sabe esses casalos dela. Aqui não. Papai e mamãe é casal. Ai, meu Deus. Eu tô criando coragem. Eu tô criando coragem. Eu tô criando coragem. Descer dos Santos. Eu quero chegar. É uma chegada diferente. Tá entendendo? Não adianta entrar por entrar. O pessoal tá perguntando. Cadê tu? Cadê tu? Calma. Eu vou chegar descendo dos Santos sem eles saberem. Ai, meu Deus. Eu tô nervoso. E a porra dessa lenda fica piscando. Peço. Já. É isso. A gente aqui. Você vai deixar nós com mais medo. Ai, meu pai. Nós estamos ao vivo aí, meu salva-vidas. Chá de mano. Cate cama. É nóis. Vai. Estraga a minha vida. Olha o câmera filmando nóis. É nóis. Dá o pai. Dá o filho. É o look da Tiro Stories. Só da Tiro Stories tem tudo. Jure não. Estourou. Segue ele. Tchau. E aí? Você ainda tá aí? Não arrega não. E aí? Tá só a conversão. Estourou. É nóis. Tô ficando. Tá. Fala com o Jair. 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 Chegou a melhor que nós temos Cheguei A raiz do Tiktok Cheguei a melhor que nós temos Cheguei aqui No Tiktok e no Instagram Ela é sucesso Eu te amo Gostosa Te amo Cheguei Alô, tô no bar Cheguei Fazendo a cama Pra quem te ama Ei, ei Alô, tô no bar Chega, meu sapato Não, 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 não Não, não, não Eu vou Quem for dormir por último, apague a luz, porque já é 5 horas da manhã e a gente ainda tá aqui. Bom dia! Bom dia! Bom dia, Xande! Bom dia! Bom dia, Xande! Bom dia! Bom dia, Brasil! Bom dia! Cadê o sol aqui, meus filhos? Bom dia, Xande! Bom dia! Bom dia! Bom dia, Brasil! Quem duvidou que a gente ia bater o recorde de novo? Mais de 10 horas de live! Nós batemos o nosso recorde! Bom dia! Bom dia! Bom dia! Bom dia! Bom dia, Xande! Bom dia! Bom dia, Xande! Bom dia, Xande! Bom dia, Xande! Bom dia, Xande! Mais de 10 horas, Xande! Quem foi que dormiu por último? Você apagou a luz? Não? Só os fotos entendem? Quando Wesley quer fazer o live... Bom dia! Bom dia, Xande! Tem bom dia! Só os fotos entendem? Quando Wesley quer! Quando ele quer! Continua só E só diga assim Tamo junto E o Xande também aceitou Então ó Mais de 10 horas de live Amanheceu Brasil Respeito o forró Respeito a Nordeste Respeito a Nordeste Respeito a Nordeste Acordou agora né Não a gente não tá começando agora não Tá começando a live 6 da manhã não A gente tá desde 8 Tá Seja bem vindo Bom dia Vamos tomar café com a gente Seja bem vindo Você que acordou agora Super eu E você que não me acusou até agora Parabéns E você é forte Bom dia Galera muito obrigado Muito obrigado Graças a Deus Obrigado pela audiência Obrigado pelos números Obrigado Por ter ficado com a gente Aí as 10 horas de live Mais uma vez 10 horas de live Batemos o nosso próprio recorde Muito feliz A minha irmã GK ter ido Foi muito massa Muito feliz Não ter colocado o Juninho não Foi muito massa Enfim Tô muito feliz Só tô falando isso Por conta de muitas pessoas Reclamarem E foi sucesso Né cara A gente ficar 10 horas aí de live Muito gratificante Muito feliz Muito realizado Mas obrigado Wesley Obrigado Xande Obrigado a toda a galera Muito obrigado Chegando em casa agora Muito feliz e realizado Graças a Deus Deu tudo certo Foi massa né Você que ficou com a gente Até agora Muito obrigado tá Bom dia pra você Que tá acordando agora Amo você Beijo Deus te abençoe Muito Deus te abençoe Te protejo muito Caju Ai pele macia Caju Saliva doce Doce Cero é de um suco Vem da morena Fruta de destemorada Carro de cana canhora Outro destemorada Vem da morena Fruta de destemorada Carro de cana canhora Vem que devo frutar Carro de cana canhora Não me engana Quero teu sabor Vem da morena Vem da morena Parra de cana canhora Eu quero teu sabor Ai, 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 ai Vem da morena Parra de cana Eu quero teu sabor Ai, 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 ai Obrigado, gente Obrigada, meu povo bonito Vamos junto Vem da morena Parra de cana Parra de cana Música E sempre um dia É mesmo dia Lá amanhecer Obrigada, meu contribuinte Junto Lá amanhecer